Vamos lá então, estamos aqui na continuação, vamos ver o que a gente vai fazer em Cuba agora. O que tem a ver a nuvem? Não entendi. Chuva com certeza não é essa a preocupação deles. Bom, eles estão indo para Cuba, né? Tem que ver se eles vão chegar lá de boa. Eu acho que é uma tempestade mesmo. Caramba! Caramba, todo mundo se dando mal, né? É, vai levar uma vida de criminoso, é isso aí que dá. É, se ele pulasse ali não ia dar para chegar, né? O tamanho da onda. É, mas não tem jeito, o navio está afundando e ele tem que pular de qualquer jeito. Se jogou no mar, indo para Cuba. Será que ele estava perto? Dá para nadar até lá, tem tubarão. Como é que o cara vai chegar, velho? Eu não sei não, hein? Olha, em algum lugar eles chegaram. Tem um deitado ali. Bem-vindo ao novo mundo. Será que vai dar para a gente acessar isso depois? Quer dizer, dar um pulinho na ilha, depois voltar a fazer algumas missões lá. Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos lá. Está mostrando para lá, a gente vai indo para lá. A torta está meio destruído, né? Porque... Deve ter nadado até a praia e deve ter dormido de exaustão. Vamos seguir o caminho das pedras. Por enquanto sou eu ainda que estou controlando. Dá para correr? Não, não dá. Ele mal está conseguindo andar? Bora. Não desiste não, bicho. Agora que você está melhorando... Saiu de desmaiado na praia para sujeito que caminha. Dá uma descansada e continua. Ah, agora eu já consigo... É, vamos seguir essa trilha, né? Quem sabe para lá tem alguma coisa. Aqui não, e dali foi de onde eu vim. Então tem que ser para cá mesmo. Muito baqueado o Arthur, hein? Está muito ruim. Pelo que eu perdi tudo aquilo que eu tinha, né? Um monte de pele, coisa especial para criar coisa... Dinheiro para caramba. Quer dizer, 3 mil dólares. Mas mesmo assim é muito dinheiro aqui no jogo. Mas vamos ver, né? A gente pegou o banco ali e deve ter uma grana ainda com o Dutch. Só praia, maluco. Tem que encontrar um lugar de sombra e um lugar que tenha água potável primeiro. Primeira preocupação. Sombra a gente já achou. Ih, caiu. Não desiste. Se for cair, cai na sombra pelo menos. Vamos acordar tudo queimado. Aí, vambora. Vambora que você tem força. Você é guerreiro. Capítulo 5, Guarma. Guarma é o quê? Alguma província de Cuba? Pode ser, né? Vambora, a Rocha. O que a gente vai encontrar nessa ilha paradisíaca? Dia da ressaca. Nossa, eu tô... Eu tô mal, hein? Ruim do coração, da estamina, do olho da morte. Preciso descansar. Não dá pra pescar porque eu não tenho vara de pescar. Aliás, eu nem acesso a... Olhar fumaça. Ah, tem alguma coisa ali. Aí, ó. Olha os caras aí. Você está morrendo? Você... Você está morrendo! Padre... É um milagre. 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 Alguém dá um milagre. É um milagre. Oh, Sok. Sok, vá fácil. Nós temos você. Nós temos você. Nós temos você. Nós temos você. Ah, beleza. Pelo menos... Viva eles estão, né? Então... E caramba, chegou a polícia. Não sei. Então... Agora... Eu acho que nós vamos nos roubar. Encadene a estes homens. Senhoras e senhores. Isso é muito bem-vindo. Quem você é? Senhor... Por favor. Nós não somos ninguém. Qual é o seu nome? Aiden O'Malley. É isso mesmo? O que você está fazendo, senhor O'Malley? Valeu! Fomos perdidos. Deixa em o aquário. Por no gelo. É isso mesmo? Não. Eu se peso assim, tudo isso necessário? Temos uma problemática runtду aqui, senhor O'Malley. Sem tomar chance por muitos vagabonds. Ativerem... Os caras estão todos acorrentados Eu ainda não tenho acesso a armas Bom, eu não tenho nenhuma A plantação de gás no Caribe Claro, onde há dinheiro para ser feito, há problemas O que tipo de problemas? Oh, a forma usual As pessoas querendo o que não é o seu E outros que dizem que eles o levam Eu não entendo Os problemas de trabalho E outros cães e piratas Estão procurando disruptos nossos passos de trabalho Mas como é muito afetante para você Não é tão afetante como é para eles O Sr. Fusar tem um monte de amigos muito poderosos Eu acredito que ele faz Um monte de piratas haitianos não vai afetá-lo Eles vão se afetar na rua Certo de pouco E nós parecemos como piratas haitianos para você, Sr. Simon? Você parece como alguém ou outro Nós estávamos para o Tahiti Você está indo para o Cinecraft Mas quando eu sei exatamente quem você é, você vai ser livre No entanto, você não vai se afetar Cabo, leve-se a esses homens à casa Junto com o grupo de cucarachas de esse campesino Qualquer tonteria que hagan Disparam-lhes a todos É, galera, tem que ficar na manhã Beleza, né? O que agora, Aiden? Eu não sei O que você acha? Poxa, achei que aquele roubo ao banco ia ser o último E eles iam ficar de boa Pelo menos a gente já passou de 50% do jogo Ainda tem muita coisa pela frente Olha isso, velho É tudo imagem gráfica, mas parece verdade Folha caindo Muito doido Quem sabe Mas eles foram fechados e fechados Mas eles não parecem muito perigos Desculpe-me, senhor Quem são os meus amigos aqui? Ahahahah Criminais O que crime eles fizeram? Insurrecção Insurrecção? É bastante uma palavra A galera tem que seguir o bonde, né? Fazer o que? Todo mundo amarrado Pra onde é que a gente está indo, velho? Oh, saudade da praia Já vou olhando tudo aqui Bom, eles estão sempre seguindo uma trilha, tem um caminho certo Eu não posso nem ver meus níveis de barra de vida, estamina, nem nada Eu não posso nem ver meus níveis de barra de vida Ih, caramba Vou pegar, vou pegar Ah, dei mole Que isso, bicho Que isso, bicho Que isso, bicho Ae Pelo menos um Até ele engatilhar, velho Aí ele já percutiu Vamo aí Vamo saquear Eu quero pegar o chapéu dele. Não, velho. Eu botei chapéu. Caramba, jogo. Não tem ninguém pra matar o cara ali, não, é? É, nem eu. Aí, vamos pegar o chapéu. Dá pra lutear essa galera aí, hein? Tá vindo mais. É, não vai dar pra lutear, não. O que foi, Javier? Aí, depois, vamos ter que voltar pra resgatar o Javier. Caramba, são balas unidas. Pô, dá pra fechar esses caras aí, vocês pegarem a arma dos outros. Então já tá meio cansado. Aí, arma nova, pô. Aí sim. Tomar a cara. Não, o cara tá mantido na cara e não morreu. Aí eu dei um no braço e ele morre. Aí, na cara também. Não, não tinha a cara aí, né? Não, eu tava recarregando. Mais um pra cá. Tem vários. É só eu que mato gente aqui, ó. Vocês estão de brincadeira. Tá bom, vambora. Vamo, 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 vamo. Lutear os caras, vamo lutear os caras, pô. Ah, não é possível. Sempre que eu quero lutear, começa o... Esse cineminha aí. Bom, pelo menos parece que a gente tem munição suficiente. Ué, cadê o chapéu que eu tava com ele? É pra proteger do sol, pô. Hercule Fontaine. Mas Vanderland, esses brancos ratos são... Micah, Bill, e North. Bem, Fusar vai ser desprezado para encontrar você. Nós devemos ser muito cuidadosos. Então, quem é esse Fusar? Um tíra. Fusar, dirigido por nada mas poder e desigualdade. O único objetivo é trabalhar nos próprios para a morte, para fazer ele riqueza. Leon quer as pessoas se levantar para o Fusar, mas a maioria é muito medo. E você? Eu não sou de aqui. Eu trago as coisas em e de nas islas, atrás do Fusar. Vamos, 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 um momento. Lá no é Equadolce, Fusar's compound. O sugarcane, esses pobres que os matam, eles se formam, é processado naquela fábrica. Um pouco mais do que os escravos de outras islas. Um grupo escapou ontem ontem na jungle, hoping to find a way back to their homes. Agora, Fusar's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. But, I need something in return. Help Leon with that group of escaped workers and then come meet me at the front. If you help us get back our friend, we get out of here, we will do everything we can. Thank you. Thank you. Thank you. If your friend is still alive, we will have them at Fusar's compound. There is a cave hidden below the cliffs. He will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusar's. Of course. Gentlemen. Well, goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up too much. I'll go scow the entrance to that cave. Fusar. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. It's better to go first. What a mess. Get out of the energy, increase the Olho da Morte. And then we'll catch it. Boys. Get some sleep, Dutch. Micah. Guardate this spot. Bill. Do some more scouting. Carefully. É, sinistro, hein? Aí o lobo de novo. Só de olho. Vamos lá, então de volta. Estamos numa das ilhas próximas de Cuba. Lição concluída. Bem-vindo ao novo mundo. Eu quero dar uma olhada nesse mapa aqui. Ó, a gente ia procurar do Vivo Morte em tudo quanto é lugar, ó. Esse é um mapa à parte. Bom, o que tá mais perto de mim é essa impressão aqui. Víbora. A rol de la víbora. Vamos ver essa interrogação aqui. Depois a gente vai atrás do Dutch. Será que tem alguma coisa pra lootear? Vamos ver aqui. Ah, maluco. Carne, velho. Vegetal. Vamos pegar tudo. Tudo que der pra pegar. O que der pra pegar. A galera já comeu. Eu tô preocupado aí comigo. Tudo enlatado, ó. Vamos ver se por aqui tem mais alguma coisa. Não. Eu quero fuçar aqui primeiro, né? Antes de eu ir... Pistola regular, escopeta... Ah, ele pega automático. Ou não, né? Largar revólver e pôr pistola vulcanic. E qual é a outra opção? Ah, tá. Pegar munição. Arma de repetição. Deu alvo de vaqueiro. Pistola vulcanic. Vamos ver como é que é essa pistola. Ué, eu não tenho... Ué, eu ainda tô com a máquina fotográfica. Não tem mais nada. Mas a máquina fotográfica eu ainda tenho. O que mais que tem? Olha, eu tenho outra arma aqui. Escopeta de cano duplo. Ah, mas eu não posso. Eu, hein? Que estranho. Já tinha alguma coisa no chão? Calma, agora vamos pro lado de cá. Que caixa é essa aqui? Remédio. Tônico, beleza. Tem muita gente que já iria direto nas opções da fase, né? Eu não. O que é isso aqui? Tá, aqui foi de onde eu vim. Aqui não tem mais nada. Vamos dar uma olhada aqui por fora. Sempre tem alguma coisa, né? Ó, o que é isso? Munição de rifle. Mais munição. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui pra ver se... Realmente acabou. As opções. Aqui é só a parede de fora. E aqui? Aqui aparentemente não tem nada. Aqui também não. E ali a gente já viu, né? Então. Deixa eu ver. Ó, os meus itens estão todos bons. Eu não preciso nem comer nem nada. Será que agora eu consigo... Eu não consigo equipar uma arma, velho. Nem mirar, nem nada. Que estranho, né? Ah, não dá pra cortar caminho, não? Vou cortar caminho por aqui, no meio da floresta mesmo. Opa, acho que não vai dar não, hein? Mas vou seguir esse caminho mesmo. Vamos seguir o caminho certo, né? Opa, já não consigo mais. Que ótimo. Aí, beleza. Agora eu tô no caminho. É uma descida, só que a descida não é pra onde eu achava que era. Arma longa, rífer de ferrolho, bom. Isso aqui eu tenho 100. Eu vou com um rífer de ferrolho na mão. Tá pensando o quê? Pô, não tenho nem uma faca também. Ah, eu posso melhorar? Ah, eu não tenho óleo. Como é que eu vou... Tá, eu sei que eu preciso melhorar a arma, né? Por isso que eu não tava mirando muito bem. Vamos lá, tranquilo, sem correr muito rápido, pra não prejudicar o... Aí, é aqui que eu tenho que vir. E aí? O que é que eu tenho que verificar aqui? Essa árvore aí, será? É. O que que foi? Ai, caramba. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo comer nada, não consigo me defender, nem colocar arma, nem nada. Fui pego de novo. Selvageria desenfreada. Nossa, seu cara tá sentando pra... Quem é? Quem é? Ah, quem é? Ah, temos uma uébada aqui, hein? É, uma uébada. Eu vou despertar, hein? Quem é? Quem é? Ah, ah, por última vez, hein? Agora sim, quem é? Quem é? Ah, ah, ah. Quem é? Quem é? Ah, ah, quem é? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai, meu mestre? Ah, ah, o que você vai aqui? Onde você vai aqui? Ele falou o nome fictício, não é o nome dele não. Ele volta para encontrar uma maneira de fugir. Tem uma arma ali. Vou balançar. E agora? Quem é você? Qual é o seu nome? Quero saber agora também. Quero me cortar no braço do cara. Eu ouço vozes vindo das outras ruínas lá embaixo. Vamos lá e olhar. Que caminho? Eu vou te mostrar. Batista, você não parece bem. Você deve restar aqui. Ok. Você vai precisar disso. Vem, calma-me. É, algumas eu ainda tenho. Essa daqui é a melhor minha. Vem, calma-me. E não matem ninguém. Se eles nos acompanham, eles matem os trabalhadores, por certeza. Quem foi lá, senhor? Um dos seus irmãos. Rápido. Escute. Por lá. Essa faca que eu tenho é de arremesso? Não, não é. Então, eu acho melhor ir na mãe. Tá bom, vai. Vai que eu vou. Ih, caramba. Vai, vai que eles vão me ver, pô. Vai. E aí? E aí? Ele vai sair, né? Tá. Quando ele sair, a gente passa então. Tem mais dois aqui, ó. Vai, 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 vai. Fatiou. Passou. O americano já não está mais lá não, amigo. Sumiu. E aí? Vambora, vambora. Não tem ninguém, não. Ficar parado aqui não é uma boa não, bicho. Dá pra ir. Vambora. Mate o carro, acho. Tá difícil mirar aqui. Sempre que eu miro o cara começa a balançar mais. Aê. Um ano. Calma aí que eu vou lutear esse carrasco aqui. Não dá? Tá. Estou tentando sair, mas o cara não anda. Aí, bugou o boneco de novo, velho. Calma aí, deixa eu ficar desse lado aqui. Calma aí, já não tiro. Calma. Cadê o próximo? Tá aqui do lado, ó. Vagabundo. Eu sei que ele tá aqui do lado, mas e aí? Tu não vai fazer nada não, bicho? Vai, sumiu. A gente tem que ir atrás deles, né? Você bugou também, pelo visto. Por aqui eu não consigo passar. Só consigo dar a volta. Na testa mesmo. Não vem de onda não. Ah, eu tô bugado velho, caramba. Isso, buga mesmo. Não precisa sair daí não. Tá ótimo. Só falta mais um agora. Eu espero que dê pra lutear esses caras. Não tem pra ver um pelo outro lado, não. Caramba, não pare de vir. Os caras se multiplicam. Acabou meu olho de coisa. Tem um lencinho. Legal, não consigo mirar. Ótimo. Aí, caiu. Pelo menos caiu. O cara ainda tem que engatilhar essa arma. Tá, agora vamos lutear. Os caras estão cheios de armas. Cada um já pega um aí e vamos vazar. Eu trabalho com Hercule. Nós ganhamos você nossas vidas. Sim, obrigado. Meu prazer. Esse preço... Isso faz me esquecer de casa. Cuidado, meu amigo. O Hercule está em um barco alinhado. Para tirar você e os seus homens daqui daqui. Apenas conhecê-lo em Cinco Tardes. Vamos lá. Bom, bom. Aqui. Isso é para você. Obrigado. Não é muito. O que é o menos que podemos fazer? Boa sorte em casa. Nós já ganhei uma graninha já, pô. Caramba, foi tenso isso aqui, hein. E aí? É, galera. Desci sinistro. Vamos lá. Posso descansar na fogueira. Ainda sou procurado vivo ou morto. Seria bom se eu descansasse para poder aumentar o olho da morte. Ah, eu tenho comida. Oração e o olho da morte. É, mas ainda é muito pouco. Isso aqui eu vou deixar pausar depois. Mais um aqui. Vambora, né? Não tem mais nada para pegar aqui. Eu já peguei tudo que tinha. Ah, não. Ainda tem as paradas aqui, ó. Vamos lá. Ainda tem comida aqui, pô. Ainda bem que os caras repuseram o estoque. Tem mais para cá. Fruta enlatada, vegetal enlatado. E ali tem arma e munição, quer ver? É. Deixa eu só terminar de pegar aqui que a gente já vai pegar a arma e a munição. Talvez já está enlatado. Vamos lá, repor mais esse. E aí a gente pega esse aqui. Quanto mais, melhor, né? E quanto melhor eu tiver a minha energia. Aqui, ó. Ainda tem munição. Munição regular para revolver. Para arma de repetição. Acho que já deu, né? A gente tem que ir lá para o Dutch agora. Vambora. Vamos esperar um melhor dia. Como é tudo aqui? Maravilhoso. Relaxa. Você ainda tem o Javier? Não. É o próximo. Bem, não deixe tudo ainda. Ok? Tá, como é que a gente vai chegar no Dutch? Deixa eu marcar aqui. Nossa, que volta, hein. Tem que dar. Sinistro. Vamos lá. É bom que no caminho, de repente, a gente passa por algum lugar que dá para lootear mais coisa. Eu já vou com a arma na mão. Porque se precisar, já sabe, né? E é bom ficar esperto para ver se... Colocando para baixo, ele dá uma aumentada no mapa. A gente dá uma olhada para ver se não tem inimigo. Ali é o rio e a muralha, né? Não vou para lá agora, não. Vamos só seguir o caminho aqui para a gente chegar no Dutch. Caramba, no meio da selva mesmo, hein. Vamos lá. Sempre aumentando aqui para ver por onde a gente está indo. A partir daqui já vai começar a ficar estranho, né? Porque eu estou saindo da selva, eu já fico visível para os caras, né? Caramba! Tem lagarto também, ó. O lagarto foi rapidão ali, hein. Tem esses animais, né, de... De selva. Cadê o outro lagarto? Tinha uns dois. Ali um. Eu vou caçar com certeza para poder atualizar o compendio, né? Iguana. É, tirar a pele que a gente precisa, né? Vamos lá. Eu não sei se está para fazer acampamento por enquanto. Eu não vou tentar agora, não. Por enquanto eu tenho que achar o Dutch. O que é isso? O porco? Eu ganhei um... Mais um pontinho para... Para malvado. Mas sinto muito, cara. É um jeito de eu aumentar meus olhos da morte. E... Consegui... Opa... Ih, caramba. Sai logo daí, velho. Olha o cara te vendo ali. Não, bicho. Larga essa porcaria aí. Agora vai para trás da pedra. Agora se arma, porque... Ixi, tem gente de tudo quanto é lado. Eu vou ter que matar, né? Eu vou ter que matar, né? Toma, foi bem no cara. Ai, caramba. Eu já estou morrendo já. Olha a puta. Ah! 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 Esses caras estão muito rápido, bicho. Já vou morrer, já. Calma aí. Vamos comendo. Vamos comendo que a gente não morre. Ah, legal. Tirei o chapéu do cara. Foi? Nossa, que susto, hein, bicho. Vamos lootear agora esses vagabundos. Tomara que não venha mais ninguém, né? Vamos lá. Largar a carabina e pôr o Lancaster. Não, velho. Outro bicho. Caraca, tem uns 20 vindo agora. Ah, aí também não dá, né? Três tiros por segunda e é sacanagem. Vamos lá. Vamos voltar, vamos fazer a missão de boa. Mas eu tenho que chegar no Dutch, velho. Não adianta. Os caras estão atrás. Se eu arrumar um lugar certinho para me proteger, os caras vão fazendo fila. É, vai ser o jeito. Onde é que eu estou? Caramba, eu estou... Eu estou no alto da parada aqui. É, eu tenho pouca coisa. Também fui gastar, né? Riffle ferrulho. Carabina de repetição. Vai ter que ser essa aqui. Mas pelo menos o olho da morte está no total, né? Vamos lá. Eu tenho que ir na moral. Mas pô, não vou perder a oportunidade de pegar uns animais raros, né? É, vamos indo. No próximo a gente volta, galera. eremos. Eu também. Ooh. Uo, uh uh. Tchau.